Pelo céu, as galitas, os bolinhos, os teus caracões, a estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci como me canto, de ser caçador de sóis, eu já correi tanto, tanto, para ti. Uma salvação, fiel, chivaria, mas te gui nos teus corações, para voltar a tua maneira. E se eu quero, o que será, os teus olhos foram estraças, como os olhos eram estraças, como os olhos eram estrauc идеais, eu já pensava que as nossas nevas, já deixei de ser filhosa e roubada, Ainda sinto a minha estrela Nos teus caracóis